Música Muito bem meus amigos, ouvinte do site Floresta Notícias Estamos aqui na inauguração da igreja Novo Tempo do bairro Redondo E é uma alegria receber o nosso presidente para o sul de Rondônia Pastor João Peixoto O que tem achado dessa inauguração pastor? O que você achou da conclusão da obra, do trabalho? Quais são as suas palavras para nós nesse momento? Tenho coisas boas para dizer, estou muito feliz Porque esta igreja que está sendo inaugurada agora Ela faz parte das igrejas que servem ao Senhor A igreja Adventista no sul de Rondônia tem hoje 228 congregações E essa foi a última inaugurada hoje E ela é uma das mais bonitas igrejas O bonito diferencial é que não é uma igreja que está sendo feita de qualquer jeito Ela foi feita com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, com muito empenho E ela já é inaugurada pronta Esse que é o diferencial, ela não ficou coisa para fazer Ela foi inaugurada toda numa condição de adoração E eu imagino o seguinte Uma pessoa que passa aqui na rua Ela passa aqui e olha para essa igreja e vai dizer Mas que templo bonito E eu quero ter o prazer de entrar Então pessoas que não seriam alcançadas por uma igreja comum Vai ser alcançada com essa igreja Eu quero parabenizar aos irmãos A todos os líderes daqui de Alta Floresta que ajudaram Todos que trabalharam, que se empenharam Porque é uma obra para Deus É tão bom quando a gente faz alguma coisa que não é para nós É para Deus E quando dizemos é para Deus É para as pessoas que servem a Deus As pessoas que querem adorar o Senhor Então é um templo, é um lugar de adoração E eu estou muito feliz E eu parabenizo a todo mundo Amém! Louvado seja Deus por isso Aqui está No ar Sempre que preciso Estaremos dando notícia para você Amém! Amém! Amém!